O papai viajou, chegou um monte de recebidos, vamos ver os recebidos, ai meu Deus do céu, calma meu filho, olha os recebidos, vamos ver o que tem nesse recebido aqui, esse recebido veio de onde? Projeto Ajuda Pet, aqui do Guarapari Espírito Santo, o amiguinho deu o presentinho, vamos ver o presentinho, somos um projeto de Guarapari, que luta pelo fim do abondão dos animais, todo o nosso trabalho é focado na castração dos animais resgatados e ajuda aos abrigos, protetores e cidadãos sem recurso, contamos também com a alimentação de 130 animais, de um abrigo local, meu filho, de um abrigo local e alimentação para os cães de rua, nosso projeto sempre busca homenagear através da criação de presentes personalizados, situações que consideramos especiais, decidimos homenagear sua família pela alegria que leva seus seguidores, assim tem algumas lembrancinhas, nossa parceria, nossa parceria, arroba loja do pensador, fez questão de presenciar o papai, obrigado gente, projeto Ajuda, calma meu filho, Ajuda Pet, do Guarapari, vamos ver os presentinhos, oh meu Deus, que lindo gente, o do Estopinha e do Cacatau, olha que lindo o seu, e o seu Pipinha, que lindo, vamos ver o que mais, olha, um copinho, um copinho, que bonito, com canudinho e tudo, tampinha, outro copinho bonito, nossa que legal, que legal, olha um squeezer também, oh gente, papai ganhou uma camisa bonita, aqui, camisa que papai ganhou, cheirosa, olha que lindo, meu cachorro é mais do que muita gente, mais legal do que muita gente, muito linda, vou usar amanhã na escola, para vestibular, que lindo, ai que legal esses presentes, que bonito, obrigado Ajuda Pet, pelo trabalho que vocês fazem, ai, sabonetinho, muito legal, agora outro presente, ai, vamos abrir, esse presente aqui, esse presente, eu acho que veio para o papai, não está no nome do Estopinha, uau, one million, papai ganhou one million, não meu filho, nem é para você não, ai, vocês ganharam, bifinho, bifinho de churrasco, ei, bifinho, meu filho tem educação, calma, um bifinho para você, e um bifinho para você, pode comer cada um no cantinho, não percebi, papai ganhou one million, 50 ml, obrigado, vamos ver quem presenteou, vamos ver, maurício de magé, obrigado, maurício, pelo presente, da lojinha virtual, vamos ver o outro presente, pode comer, meu filho, nossa, que presentão, gente do céu, que presentão, produtos à base de plantas, deixa eu ver, vamos lá, olá Estopinha, você já reparou quanto a natureza sabe e nunca desiste, nem mesmo quando usamos substâncias nocivas ao mesmo, ao meio ambiente, ela sempre encontra uma forma de resistir e de salvar a si mesma, diante disso, já pensou sobre qual planeta iremos deixar para as próximas gerações? Legal, sétima geração, olha, carta impressa em papel semente, que legal, pique o papel e molhe sem danificar as sementes, planta em vaso com leve camada de terra, regue todos os dias, depois de 20 dias, uma muda de manjericão, olha que legal, tem semente o papel, florescerá, que legal, olha só, nós ganhamos lava roupa, a base de plantas, que legal, ganhamos, o que que é isso? lava louça também, a base de plantas, e um multiuso, a base de plantas, legal, olha o papel com semente, muitos presentes esse mês, obrigado gente por tudo, vamos guardar os presentes, valeu galera!